Doutora Jaqueline, vamos começar falando da normalidade, do que é esperado, certo? Quais são os marcos puberais nos meninos e nas meninas? Vamos lá, vamos começar pelas meninas, que é o que mais chama a atenção. Então, o marco da puberdade verdadeira na menina é o aparecimento do broto mamário, que é a telarca. É comum os pais virem nos procurar pelo aparecimento de pelos pubianos, que também é um marco puberal, mas ele é um eixo paralelo, ele ocorre concomitante ou não com o surgimento do broto mamário, mas ele não é o marcador verdadeiro da puberdade. Então, tanto pelos pubianos quanto o surgimento do broto mamário, eles podem acontecer a partir dos 8 anos até os 13 anos de idade na menina, que é normal. E a primeira menstruação, ela pode acontecer dos 10 até os 15, tá? Antes dos 8 anos, o aparecimento de qualquer uma dessas características, broto mamário, pelo pubiano, o do axilar, acne, são sinais de que algo está errado com essa puberdade e que essa criança deve ser investigada, tá? Boa. No menino, é diferente e é um pouco mais difícil, porque a menina, você nota logo aquele broto mamário que apareceu. Os pais percebem logo, o próprio pediatra percebe logo, e a criança também, ela reclama às vezes que dói. Mas no menino, o primeiro sinal é um discreto aumento do tamanho do testículo. E aí os pais não percebem. Primeiro, porque a criança nessa idade já não se deixa mais examinar. E qual é a idade? Dos 9 até os 13 anos de idade, nos Estados Unidos, 13, mas no mundo aceita-se como 14. Dos 9 até os 14 anos de idade, é normal o início do aumento do tamanho do testículo. Alguns colocam como ponto de corte 9,5, de que abaixo de 9,5 merece ser investigado, tá? Então, às vezes eles nos buscam muito tarde, porque só vão perceber, ou quando o pelo aparece, ou quando esse testículo já está tão grande que chama a atenção. Daí a importância de se levar a criança anualmente ao pediatra. Porque no menino, você pode ter um diagnóstico muito atrasado de uma puberdade precoce, porque não levou ao pediatra e não foi percebido. E a importância é que o pediatra esteja atento a isso, saiba reconhecer esses sinais de puberdade, certo? Sim, isso é extremamente importante. Isso é um trabalho que a gente faz com os residentes de pediatria que passam com a gente. A gente dissemina esse conhecimento na nossa página. A gente ensina como você reconhecer o início da puberdade, saber o que é normal, o que é precoce e o que é atraso puberal. Esses conceitos básicos, eles têm que estar na cabeça de todo pediatra, na realidade do médico de saúde da família e da população em geral. Quanto mais a gente disseminar esse conhecimento, mais precocemente a gente diagnostica esses desvios da puberdade. Jaqueline, em relação ao estirão puberal, em que momento ele começa em relação aos marcos da puberdade para meninos e meninas? Na menina, é até relatado que o primeiro verdadeiro sinal de puberdade na menina é o aumento da velocidade de crescimento, é o início do estirão. Só que você só vai perceber isso se estiver acompanhando de perto. Então, geralmente, o estirão na menina, ele vem junto com o início do broto mamário. Ele pode aparecer um pouco antes ou no estadio seguinte da puberdade, que a gente chama de M3, que a gente vai falar aqui. No menino, o início do estirão é um pouco mais tarde. É já no estadio mais perto do final, no G3 para o G4 da puberdade. Perfeito. Maravilha. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo, clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.